Célio Batista, como fazer a mexida certa com uma fêmea? Como fazer? Como acertar a mexida certa? É nesse vídeo, você vai ver. Eu sou Célio Batista com mais um vídeo top pra vocês. Galera, eu vou trazer nesse vídeo aqui a explicação porque que muitos falam assim eu não mexo com fêmea, fêmea estraga, já cheguei a ouvir isso. Fêmea estraga o passarinho, fêmea trava o passarinho. Alguns outros falam, eu não coloco uma fêmea dentro da minha casa e tal. Por aí vai, né? Cachorrinho ali. Sempre eu vou gravar ver um cachorrinho. Eu não coloco uma fêmea dentro da minha casa que estraga o meu passarinho. Da onde veio essa ideia? Até no nosso grupo agora, dias atrás, um participante do nosso grupo ele disse assim Célio Batista, se eu errar a aproximação do meu trinca com a fêmea tanto aproximar a fêmea do macho se eu errar essa aproximação o meu passarinho trava o passarinho, alguma coisa muda o comportamento da ave dele então aí está o ponto chave mexer com fêmea é muito difícil acertar a aproximação porque tem isso dentro da mexida tanto Célio Batista, eu estou com uma fêmea quero ir para a reprodução quero partir para a reprodução e tirar filhote de trinca-ferro vai ter também a aproximação existe um manejo e esse manejo ele exige estudo observação, paciência técnica exige muita coisa e o ser humano os criadores eles são imediatistas eles gostam de resultados como a ave imediata tanto que quando tanto que quando alguém vai adotar um passarinho a primeira pergunta que a pessoa faz é assim está cantando? está cantando? é a primeira é uma pergunta clássica quando a pessoa está adotando um passarinho ou a pessoa que está recebendo aquela ave ela já vai fazer essa pergunta está cantando? então eu estou gripado galera por isso minha voz está assim então a mexida com a fêmea é é uma é muito trabalhoso como os criadores eles querem deixa eu olhar aqui galera no chão dá uma olhada aqui no chão esse não tem nada como os criadores como é um algo já do ser humano ser imediatista né resultados rápido então é muito mais fácil eu acreditar quando eu vou aqui na esquina daí tem o Zezinho que cria ali na esquina o Zezinho cria passarinho ah o Zezinho falou que se eu pendurar a gaiola se eu pendurar a gaiola um metro e pegar o trincaferro e pendurar o trincaferro um metro e quarenta e cinco de altura e eu medi com o metro ele falou que canta ah os caras vão acreditar nisso porque é algo que pode trazer pode trazer um resultado imediato então os criadores eles vão sempre atrás de resultados imediatos abandonando deixando para trás as origens tanto a a mata tá que a própria mata os passarinhos vieram da mata e a mata seria teria que ser a raiz de ensinamento para a criação em cativeiro né ou até é a natureza deveria ser a mãe a que iria ensinar a que iria auxiliar os criadores a ensinar como você deve proceder com a criação de aves uma das coisas que desculpa galera uma das coisas que tem na gaiola que é copiado da natureza é o puleiro porque o passarinho posa nas madeirinhas nas árvores aí é colocado um puleiro na gaiola certo os passarinhos se alimentam de fruta na natureza então na gaiola o pessoal coloca fruta né o passarinho se alimenta de semente na natureza na gaiola colocam semente também um alpiste alguns passarinhos então algumas coisas as pessoas é é tiram de ensinamento da natureza mas quando chega na parte da reprodução da reprodução que a natureza é reprodução multiplicação multiplicar aí esse ensinamento fica descartado a maioria descarta então que é um dos principais olha que entardecer bonito olha lá que é um dos ensinamentos que tem na natureza multiplicação se multiplicar sabe se multiplicar e tal esse ensinamento ele é descartado pelos criadores vai dar certo se a mãe natureza se a natureza é que ensina como a gente tem que trabalhar com o passarinho uma das outras dicas na natureza eles revolam eles estão lá daqui a pouco passou um não vi ali desculpa estou gripado na natureza eles revolam certo? então no cativeiro ele está numa gaiola pequena mas eu preciso ter uma grande para ele revoar se você não revoar quem ensina isso? é a natureza que lá eles revolam então eu preciso de uma grande uma voadeira grande quanto maior melhor para o passarinho revoar também então deixa eu dar uma pausa aqui então essa ideia de que a ave a fêmea estraga o passarinho é uma ideia do homem surgiu da cabeça de alguém do homem que ah da onde veio vou explicar aqui no vídeo de onde veio essas ideias de que a fêmea estraga o passarinho por quê? porque há um grau de dificuldade lembra que nós falamos aqui sobre a aproximação e tal você fazer um acasalamento de uma ave até mesmo só para ela cantar para foguear ela tá? só para foguear existe um manejo existe uma técnica existe observação de colocar a ave uma fêmea um pouco distante que hoje até tem isso quem trabalha com fêmea tem isso de colocar uns furinhos e tal no papelão até tem isso na mexida hoje tá? mas muitos ainda estão presos nessa nessa ideia de que a fêmea estraga o passarinho se a natureza que ensina que o passarinho tem que se multiplicar beleza você não quer multiplicar você não quer tirar filhote você não quer reproduzir beleza mas leva uma fêmea para foguear o teu passarinho leva uma fêmea para foguear o teu passarinho aí de onde veio essa ideia porque o pessoal eles não conseguem fazer manejo eles não conseguem acertar a aproximação aí o passarinho quando você erra a aproximação da fêmea na mexida o macho trava o passarinho para de cantar porque foi errada a mexida às vezes o cara pegou o passarinho tá frio vamos falar de trinca-ferro às vezes o trinca-ferro aqui tá frio eu chego com uma fêmea acabei de adquirir uma fêmea tá tô trazendo a fêmea pra dentro de casa e eu já vou lá mostrar pro macho que tá frio que não tá pronto pra reproduzir coloco do lado entendeu coloco do lado os dois tanto a fêmea quanto o macho não estão pronto pra reproduzir trava os dois acabou o manejo aí esse cara essa pessoa que teve essa frustração ele espalha essa frustração pra mais pessoas pra mais pessoas e a frustração ela se espalha muito mais rápido do que uma motivação do que uma palavra de autoajuda ou coisa do tipo então a frustração ela espalha muito rápido então aquele outro amiguinho lá do outro lado que também tava tentando fazer mexida com fêmea e também errou a mexida ele vai acompanhar esse que não deu certo a minha mexida aí os dois estão juntos aí começa a se espalhar de onde veio essa ideia de que fêmea estraga o passarinho a fêmea não estraga o passarinho o que estraga o passarinho é o criador é a pessoa que não sabe adestrar manejar trabalhar com a ave tá é a pessoa que não sabe ser humano tá não é a questão da fêmea porque a fêmea ela faz parte da vida do macho não sou eu que falo isso é a própria natureza não é o Célio Batista que tá falando isso é a natureza que fala isso lá é casal sempre você vai se eu for agora me deslocar daqui e ir num território de trincaferro eu vou encontrar o trincaferro e a fêmea se eu for agora mais próximo ainda da primeira ninhada eu vou encontrar sempre um casal um casal tá entendendo então é as pessoas que falham no manejo e desde lá do tempo antigo sempre as pessoas querem transferir a culpa do erro da frustração pra outro entendeu a pessoa sempre ela não quer ninguém é difícil quem quer assumir sua culpa ou seu erro é muito mais fácil eu transferir o meu erro pra outro que é o que acontece no meio da criação os criadores eles não fêmea estraga o passarinho a fêmea é a fêmea que estraga o passarinho ele transfere a falta de de incapacidade dele de de fazer o seu passarinho cantar muito com a fêmea ele transfere essa culpa dele pra fêmea é muito mais fácil entendeu aí tem uma outra lógica que Célio mas o é o que vai ter no comentário já vou até falar aqui no vídeo Célio Batista mas o trinca-ferro do meu amigo canta muito e não tem fêmea depende depende é cada em cada espaço de tempo o passarinho ele canta e tem um sentido canto do passarinho alvorada por exemplo alvorada o trinca-ferro só dá pela madrugada ou meia noite próximo da noite é mais a noite né a alvorada você sabe por que que eles dão alvorada à noite Célio Batista não sei porque sempre alvorada difícil dar no entardecer mas acontece também de dar no entardecer o trinca-ferro da alvorada então existe canto tem canto marcação de território eu já falei sobre isso em vídeo existe canto a hora que o passarinho está cantando para marcar o território existe canto de ataque existe canto de defesa o canto de defesa geralmente é mais curto existe o corte de canto que às vezes um trinca-ferro está cantando o outro tenta dar um corte no canto então existe às vezes o passarinho está cantando muito eu estou ainda naquele assunto às vezes o passarinho está cantando muito mas você não entende o que eu falei sobre a observação nesse vídeo que eu ainda estou no tema às vezes o passarinho do teu amigo está cantando muito ele não tem fêmea mas você está entendendo porque o passarinho está cantando você está entendendo o que o passarinho está chamando o que o passarinho está querendo qual é a mensagem que por que Cada canto, o passarinho, ele transmite uma mensagem. Cada canto, o passarinho, ele transmite uma mensagem. Não sei se já aconteceu com alguém, eu acredito que sim. Às vezes você tá passando, teu passarinho tava lá sem cantar, tava um tempo já sem cantar e tal, ou tá parado o passarinho, e aconteceu alguma coisa com você lá, que te entristeceu, né? E você senta lá no canto e o passarinho canta, tá entendendo? O passarinho canta. Aí meio que você não dá bola pra aquele canto do passarinho, meio que você não liga porque você tá bem triste com alguma coisa, e você percebe que o canto parece que tá te chamando, chamando a sua atenção. O que eu quero dizer com isso? Que cada canto do passarinho tem um sentido, tem um objetivo, você precisa entender por que o passarinho do teu amigo tá cantando tanto, é porque ele é bom? Será que é porque ele é bom? Tem um passarinho que canta muito, tem o canto de despedida, tem um passarinho que canta o dia todo, que aí você fala, nossa, esse passarinho tá cantando muito hoje, muito, muito, muito. Fora do normal que eu tô falando, não é cantar normal, cantar muito, não é fora do normal. O passarinho canta fora do normal. No outro dia o passarinho tá sem vida. Aquilo é canto de despedida. Então existe vários sentidos o canto do passarinho. Eu tô falando isso porque algumas pessoas vão comentar, mas o passarinho do meu amigo X, pô, canta muito, sem fêmea, tá? Tem que entender o que ele tá cantando, qual é a mensagem que ele tá passando. Beleza? Então essas ideias de que fêmea estraga passarinho são ideias equivocadas. Pra fechar o nosso vídeo, não sou eu que falo, não sou eu que falo, passando ônibus aí, não sou eu que falo, não sou eu que falo que a fêmea, o macho precisa da fêmea, quanto a fêmea precisa do macho. É a própria natureza. É a multiplicação, eles têm que se multiplicar. Bem que você não queira tirar filhote, como eu já disse no vídeo, mas fogueia seu passarinho. Agora, acertar o ponto que é. A dificuldade tá em acertar o manejo. Então é muito mais fácil transferir a culpa. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não gostou, deixa o like assim mesmo, deixa um comentário aí embaixo, o que você achou do vídeo, qual é a sua ideia. E as ideias que saem fora da natureza, dos caras que saem fora da natureza, tá por fora. Não vai dar certo, não vai dar certo. Sem fêmea, não vai dar certo. Eu afirmo pra você. Saindo fora da explicação da natureza, porque é a natureza que traz todos os ensinamentos, porque é de lá que veio as aves. As aves não veio da casa do Zezinho, lá que fala que não precisa de fêmea. Olha só. O passarinho não veio da casa do Zezinho. Ah, que eu não mexo com fêmea, mas o passarinho não veio da casa dele. A origem do passarinho não é ali na casa dele, é no mato. E no mato é reprodução. Agora basta você se dedicar a aprender, a entender como se faz mexida com fêmea. Beleza? Então, tamo junto. Se você quiser participar do grupo, vai lá nos comentários do grupo do WhatsApp, vai lá nos comentários, vai lá, pega o meu WhatsApp, vai lá buscar informações. Tamo junto. E até o próximo vídeo!